Nas profundezas do Sistema Solar, a milhares de quilômetros da Terra, esconde-se um reino de pequenos objetos gelados que nos fascina há muitos anos. A maioria deles estão dentro de um local chamado de Cinturão de Kuiper, que nada mais é do que um enorme disco de material congelado em forma de anel que rodeia todo o Sistema Solar. O Cinturão de Kuiper contém milhões de restos de gelo e restos da formação do Sistema Solar. Essa região chamou tanta nossa atenção que ao observar cuidadosamente ela durante alguns anos, os pesquisadores descobriram objetos fascinantes e incrivelmente distantes de nós. Sabemos pouca coisa sobre muitos mundos que existem aqui fora. Mas à medida em que os telescópios ficam cada vez maiores e nossa tecnologia se desenvolve mais, descobrimos que nosso Sistema Solar é muito maior do que se pensava. E alguns objetos gelados em Kuiper são a prova disso. Eu me chamo Gabriel Souza e seja muito bem-vindo como sempre. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o Universo. Antes de começar a viajar pelos objetos mais distantes do Sistema Solar, você precisa saber que quando calculamos as distâncias entre os objetos, usa-se o que chamamos de unidades astronômicas, que é uma unidade básica de medida de distância. E normalmente usamos a distância da Terra ao Sol como referência. Por exemplo, a Terra está a uma unidade astronômica do Sol, e isso equivale a 150 milhões de quilômetros da nossa estrela. Júpiter, por exemplo, está a 5,2 unidades astronômicas do Sol, o que dá aproximadamente 780 milhões de quilômetros dele. O valor de sua unidade astronômica é esse, porque se você multiplicar 150 milhões por 5,2, terá 780 milhões. Em outras palavras, Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Outro exemplo, Urano, estando a 19 unidades astronômicas do Sol. Então, multiplicando 150 milhões de quilômetros por 19, você terá 2,8 bilhões de quilômetros. Ou resumindo, Urano está 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Então, para converter a unidade astronômica em quilômetro, basta multiplicar o seu valor pela distância da Terra ao Sol. À medida em que vamos cada vez mais longe até o Sistema Solar Externo, algumas paisagens estranhas podem aparecer. Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar, está em média 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, aproximadamente 30 unidades astronômicas. Com suas imponentes nuvens de metano e gelo, e ventos com mais de 2 mil quilômetros que rodeiam todo o planeta. Mas é claro que esse não é o foco agora, apenas para você ter uma breve noção das distâncias. Outros objetos mais distantes do que ele ainda nos esperam. Bom, depois da distante órbita de Netuno, entraremos em uma Terra de Ninguém, onde o mais famoso e subestimado planeta anão habita. Plutão, antes considerado como um planeta, é um dos mundos mais distantes dentro do Sistema Solar. Em média, Plutão está a 5,8 bilhões de quilômetros da nossa estrela, o que dá cerca de 39 unidades astronômicas. A essa distância, uma viagem até ele com nossa tecnologia atual levaria 9 anos e meio. E isso se usássemos a sonda New Horizons, um único objeto feito pelo homem que chegou até Plutão. Mas, no ponto mais distante de sua órbita, que é chamado de Afélio, Plutão pode ficar a 49 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente 7,3 bilhões de quilômetros. A órbita de Plutão ao redor do Sol é um pouco excêntrica. Ou seja, ela possui um formato um pouco alongado, longe de ser um círculo perfeito. Isso faz com que Plutão demore 248 anos terrestres para viajar em torno do Sol. Existem ao menos 5 luas em torno de Plutão, o que nos mostra que, mesmo sendo menor do que a Terra, ainda possui mais luas do que nós. A mais conhecida é chamada de Caronte, descoberta em 1978, e está localizada a 19 mil quilômetros de Plutão. O sistema de Plutão e Caronte é único, pois é considerado um sistema binário, onde os dois objetos orbitam um centro de massa comum. As outras 4 luas são chamadas de Estige, a segunda mais próxima de Plutão, Nix, Cérberus e Hidra. A massa de todas essas 5 luas combinadas é muito maior do que a massa de Plutão, e isso faz com que ele não seja o objeto dominante por aqui. E esse é um dos principais motivos que levou Plutão a não ser mais um planeta. Um pouco mais longe que Plutão, outro pequeno objeto do mesmo tamanho que ele, só que em forma de ovo, habita as profundezas. O planeta anão Raumea. Descoberto em 28 de dezembro de 2004, Raumea é um dos objetos mais fascinantes dentro de nossa vizinhança, e se localiza a 43 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente 6.45 bilhões de quilômetros de distância. Nenhuma sonda conseguiu chegar em Raumea, por isso só temos uma imagem dela tirada pelo telescópio Hubble, que embora não seja muito nítida, nos revelou algumas informações muito úteis. Esses dois pontos que você está vendo são suas duas luas. Raumea também carrega consigo um anel gelado feito de poeira e gelo, que se estende por 70 quilômetros de largura, e contribui com 5% de seu brilho. A órbita de Raumea em torno do Sol é um pouco mais excêntrica do que a de Plutão. Então, em seu ponto mais distante do Sol, Raumea estaria muito mais longe da estrela do que Plutão. Há 50 unidades astronômicas, cerca de 7.5 bilhões de quilômetros. Um ano em Raumea dura 284 anos na Terra, mas um dia dura apenas 3 horas, o que a torna o objeto que gira mais rápido no nosso sistema solar. Mas há toda uma complexa família de mini-mundos à espreita além. Inclusive, existe um até que próximo de Raumea. Outro estranho, mas interessante objeto nos observa do cinturão de Kuiper. O estranho mini-mundo chamado de Kuaua. Já se passaram cerca de duas décadas desde que Kuaua foi descoberto. Mas foi somente no dia 8 de fevereiro de 2023 que a característica mais interessante dele foi descoberto. Seu anel. Descoberto por astrônomos brasileiros, essa estrutura se localiza bem distante da superfície do planeta. O que é estranho, já que, segundo nossos entendimentos atuais, os anéis de um planeta ou planeta-anão normalmente ficam bem próximos a eles. E esse anel está localizado a 4.100 quilômetros de distância do centro de Kuaua. E se estende por 8.200 quilômetros de extensão. Neste momento, Kuaua está orbitando o Sol a cerca de 43,7 unidades astronômicas. Cerca de 6.55 bilhões de quilômetros. Em uma órbita quase perfeitamente circular. Com uma excentricidade muito baixa. Mas enquanto sua distância média é de 43,7 unidades astronômicas, a sua maior distância do Sol chega a apenas 45 unidades astronômicas. 6.7 bilhões de quilômetros. Mas ainda existem muitos outros pequenos mundos à espreita. Mas o próximo está bem mais distante. Gong Gong é um pequeno planeta-anão localizado a 67 unidades astronômicas do Sol. Cerca de 10 bilhões de quilômetros da estrela. Mas, em seu ponto mais longe, pode chegar a incríveis 101 unidades astronômicas do Sol. Mais de 15 bilhões de quilômetros de distância. Uma viagem até esse mundo atualmente levaria no mínimo mais de 20 anos para ser completa. Gong Gong é um tipo de mundo chamado de mini-Plutão. Pois ele é um pouco menor do que o pequeno Plutão. Mas uma coisa que o diferencia é o tom avermelhado na superfície. Ele é vermelho assim devido à presença de compostos orgânicos chamados de tolinas em sua superfície. As tolinas são formadas quando o gelo de metano na superfície interage com os raios solares. E isso acaba criando compostos avermelhados que são espalhados por essa paisagem. A órbita de Gong Gong é altamente excêntrica, muito alongada. O que faz com que um ano nele dure 554 anos na Terra. E basicamente, quanto mais excêntrica é a órbita de um planeta, mais longo será o seu ano. E também maior será a distância em seu ponto mais longe da estrela. O próximo objeto é um dos mais distantes já encontrados no cinturão de Kuiper. O planeta anão Eris. Esse pequeno mundo rivalizou com Plutão em 2005 para ser um candidato a planeta de fato. Na época em que foi descoberto, pensava-se que Eris era bem maior do que Plutão. E ainda por cima tem uma lua tão grande quanto Caronte. Só que uma década mais tarde, é que melhores medições recolhidas pela sonda New Horizons revelaram que Plutão é realmente o maior planeta anão conhecido. E acabou que nenhum dos dois conquistou o status de planeta. Eris está em média a 68 unidades astronômicas do Sol. 10.2 bilhões de quilômetros de distância. E com uma órbita exageradamente excêntrica, o ponto mais distante dele chega a 97 unidades astronômicas. 14.6 bilhões de quilômetros. E seu ano dura 559 anos terrestres. A medida em que avançamos mais, em um momento vamos encontrar o segundo objeto mais distante já descoberto no Sistema Solar. Curiosamente, ainda não temos certeza se é um planeta anão ou um tipo de asteroide. Ele é chamado de 2018 VG-18, ou apelidado também de Faroach, que significa distante em inglês. Os astrônomos utilizando os telescópios Magalhães, no Chile, descobriram que o objeto tem uma cor rosada na superfície. Isso se deve ao fato de haver altas quantidades de gelo na superfície, que refletem a luz do Sol em um tom rosado. A distância média de Faroach ao Sol é de 82 unidades astronômicas, 12.3 bilhões de quilômetros. Mas, atualmente, em 2024, ele está localizado a 123,6 unidades astronômicas, o que dá 18.5 bilhões de quilômetros de distância. Isso é 123 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol. Esqueça qualquer tipo de vida nesse objeto, pois as temperaturas são extremamente congelantes para qualquer ser vivo. E isso se aplica também a todos os outros mundos que citei aqui. Entretanto, 2018 VG-18 teve sua distância superada há pouco tempo. E foi por um misterioso objeto com um nome bem provocador a Faroach. Esse estranho mundo é chamado de Far Far Out, que significa muito, muito distante, em inglês. Ele é um objeto muito escuro e gelado, estimado em cerca de 400 quilômetros de diâmetro. Isso o tornaria um planeta anão também. Atualmente, Far Far Out se localiza a imensas 132 unidades astronômicas do Sol. O que daria 19.8 bilhões de quilômetros. Se tornando de vez o objeto natural mais longe do Sistema Solar. Porém, os cientistas ainda não têm certeza sobre qual é a sua distância em seu ponto mais longe do Sol. E quanto a sua órbita pode ser alongada. Sim, essa distância de 19 bilhões de quilômetros que ele está agora, talvez nem seja a maior distância que ele pode ficar. Pode ser apenas uma distância média. E seu período orbital, ou o ano completo, ainda é desconhecido. Mas provavelmente dura cerca de 700 anos. Mas é claro que ele receberá um nome oficial melhor, depois que sua órbita for melhor determinada nos próximos anos. Mas enfim, tudo isso nos mostra que nosso Sistema Solar é bem maior do que imaginávamos antes. E mesmo as sondas mais distantes já lançadas, as Voyagers, as Pioneers, ou até a New Horizons, ainda levarão milhares de anos para sair completamente do nosso vai. É bem provável que quando isso acontecer, infelizmente ou não, nenhum de nós estaremos mais aqui.